Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago aqui Turtle, a nova TD britânica do Tier 8 Que com certeza aposenta aí a antiga AT15 E parece uma Badger né, conforme vocês podem estar olhando aí E ela tem sim uma blindagem bem bacana Se você jogar contra Tier 8 você não vai ter problema aí O X-Spot no caso dela é somente aí o Lower Plate Que é bem pequenininho, difícil de se acertar E o Tank tá com um canhão que tem aí 10 graus de depressão Ou seja, você fazer um Hold Down aí com esse ângulo que tem Vai ficar muito bacana pra vocês Pessoal, essa partida não é uma partida nada demais Eu só queria estar trazendo ela pra vocês Pra justamente estar trazendo algo desse Tank Que dizer aí um pouquinho, falar um pouco sobre ele Mas você de antemão já fique sabendo Que ele é um Tank que tá com um DPM absurdo De 3.128, tá? Ou seja, é DPM demais pra um Tank do Tier 8 E ele vai ter poucos defeitos Não é um Tank que é muito meu estilo Por isso que eu trouxe uma partida bem meia boca Não fiz tantas partidas com ele No caso, essa foi a melhorzinha que eu consegui E eu trouxe ela justamente pra poder estar trazendo aí Alguma coisa pra vocês o quanto antes Então, meus queridos, vamos falar um pouquinho Damage dela de 330 A penetração da munição AP de 224 e da PCR de 253 O Tank, como eu falei, tem uma blindagem muito, muito bacana Ele vai ter aí um arco bacana Lateral de 20 graus Mais ou menos 20 para as laterais Esse tiro de titio errou aí feito uma besta E o aiming time dele muito, muito bom De 1.63 e a dispersão de 0.33 O Tank em si tá muito bacana Ele vai ter aí um melhor Power Rate do que a AT-15 E, no entanto, ele vai ter o terreno resiste um pouco pior No mais, o que eu não curti nesse tanque? A munição AP dele é muito, muito lenta De 792 E a munição AP-CR, ela vai ter 990, se eu não me engano De velocidade Ou seja, uma péssima munição pra você estar snipando Não que você queira snipar com esse tanque Não precisa mesmo porque você não vai querer fazer isso É lógico Mas é um tanque que é feito pra você ir pra linha de frente Vai brigar lá junto com os pesados Aproveita aí pra esconder o teu Power Plate E vai pra cima Jogando nessa partida do Tier 8 Quem tá me curando aqui, tá utilizando munição HE E é claro, aquela artilharia, logo de cara, já tinha me dado um tiro Mas, enfim, meus queridos O tanque tá bacana É... Não sei aí te dizer qual tanque me assusta mais em uma partida Se um desse ou se uma TS-5 Mas pra quem tem a linha dos britânicos É sim uma boa opção O outro problema desse tanque, tá? Pra quem tem a linha dos britânicos de TDs É o que? Ele tem um tripulante a mais No caso, o operador de rádio Então, você quer utilizar tua tripulação da tua FV e tal Você vai ter problema, vai ter que ter um tripulante a mais Tirando isso, o tanque é bacana Mas, como eu falei, não é meu estilo Ó, o titio não conseguiu atirar porque tem um infeliz me empurrando ali, né? É aquela coisa E o joguinho aqui, conforme eu falei, não teve nada demais, tá? Vai ser um ACEzinho, mas um ACEzinho bem magrinho Mas, como eu falei Que está trazendo esse vídeo pra vocês O quanto antes Pra vocês terem aí algum tipo de informação Saber se vale ou se não vale a pena Se você curte esse tipo de tanque Vai valer a pena Se você não curte Nem tente Porque é um tanque bem lento Ou seja É pra quem realmente aprecia esse tipo de linha Pra mim, não é tão bacana E, pessoal Eu peço um pouco de desculpas A respeito do canal Tá demorando a trazer vídeo pra vocês Eu tô com esse tanque E tem um outro Que eu fiz uma excelente partida Mas eu não sei nem se eu posso falar ainda A respeito do tanque Mas já tô com uma próxima partida gravada E o próximo vídeo Que eu devo trazer aqui pra vocês Vai ser o vídeo falando um pouquinho das ranqueadas Houveram aí algumas alterações Mas, tirando isso Não tenho aí tantas pretensões Pra trazer outros vídeos ainda esse mês E, conforme vocês sabem Titio vai jogar o Modern Warfare O COD Que vai estar sendo lançado hoje, no caso Enquanto Titio tá gravando aqui Os servidores estão abrindo Então Vou tá jogando aí O COD Vou dar uma prioridadezinha pra ele E o Watch vai ficar um pouquinho parado Não sei como vão ficar aí os vídeos Mais pra frente Mas Eu vou tentar manter aí Uma certa regularidade Pelo menos De 3 a 5 vídeos pra vocês Por mês aí Até mesmo porque Isso aí é exigido de nós CCs Pra quem quer permanecer no grupo Quem quer receber alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Não basta ser só CC Tem que apresentar conteúdo Não que seja obrigatório Mas, se você quiser fazer parte disso Você tem que dançar Conforme a música Pra mim Nunca foi problema Isso daí E eu espero que não se torne Mas, caso eu me empolgue bastante Com o COD Vai ficar cada vez mais difícil Pra eu trazer esses vídeos pra vocês Porque eu gosto de trazer vídeo Com prazer Esse aqui Eu peço desculpas Não foi um vídeo Tão prazeroso Até mesmo porque Eu não gosto desse tipo de tanque Tanque lento Que não tem torre Então, pra mim Fica bem complicado Tela de score O jogo já vai chegando Aqui ao final Vou deixar aqui A telinha de score Pra vocês Assim que esse Indian Panzer morrer E vocês vão poder Estar acompanhando aí Então Conforme prometido Tá aqui a telinha de score Titio não fez muita coisa Só 3 e 500 de damage Fiquei em primeiro De damage no time Mas Conforme eu falei Não é aí Um score muito bacana Que eu gostaria De estar trazendo Pra vocês E aqui Os créditos Vocês viram aí Titio Gastou pouquíssimo E ainda consegui carregar Bastante coisa aí Até mesmo Porque eu tava utilizando Aquela reserva pessoal Da Wargame No mais É isso aí Meus queridos Fiquem esperando aí Pelo próximo vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Um grande abraço pra vocês E até mais pessoal